No último dia 5 nós tivemos o Dia Internacional do Meio Ambiente e esse é um dia de reflexão. Às vezes a gente restringe o debate ambiental simplesmente a questão da fauna ou da flora, mas a discussão de um meio ambiente preservado é muito mais ampla. Ela precisa considerar as questões sociais, pois não dá para cobrar em uma comunidade que não tem saneamento básico, não tem oportunidade, não tem educação pública que as pessoas tenham respeito ao meio ambiente. Então nesse dia o que a gente traz é uma reflexão para que a questão ambiental seja discutida em toda a sua magnitude e toda a sua amplitude, considerando os aspectos sociais e as oportunidades econômicas para todos os brasileiros.